São 7 horas e 24 minutos, o Notícias da Massa está de volta com informações de um tiroteio hoje à tarde aqui na capital. Homens tentaram fugir de uma abordagem da Polícia Civil durante o cumprimento de mandados de prisão. Dois suspeitos foram baleados nas pernas e socorridos pelo CIAT. A Polícia Civil investiga a morte de um bebê em um hospital de Foz do Iguaçu. Acompanhe. Um bebê de 45 dias engasgou com leite materno e o quadro complicou após internamento em hospital de Foz do Iguaçu. A criança passou mal após receber o soro e foi dada como morta. Mas horas depois, os pais receberam a notícia de que o filho estava vivo. Isso foi descoberto quando o funcionário da funerária foi buscar o corpo. A criança chegou a ser levada para a UTI de um hospital particular, mas horas depois não resistiu e morreu. O caso está sendo investigado. A polícia divulgou o retrato falado do principal suspeito de ter assassinado a transexual Jussara Pires da Silva, de 55 anos. O crime aconteceu na madrugada do último sábado, dentro da pensão da vítima, no centro de Curitiba. Qualquer informação sobre o criminoso deve ser repassada à polícia, que garante o sigilo da denúncia. Um casal morreu ontem na área rural de Guarapuava. A casa foi incendiada e dentro foi encontrado o corpo do homem carbonizado. Exame de DNA ainda vai confirmar a identidade. A polícia acredita que o fogo começou de forma criminosa. Do lado de fora, havia uma mulher morta com ferimentos na cabeça. Ela foi identificada como Maria Tereza de Oliveira, de 72 anos, moradora da casa. Um suspeito do crime já foi identificado. A polícia pede ajuda da população para encontrar o responsável pela morte de aparecido Hidel Brandi, de 48 anos. Ele foi encontrado carbonizado dentro de um carro na área rural de Campo Mourão.